uma alternativa de duas horas até às três e trinta e cinco agora é que vai passar deste caso o comboio da uma e não foi suprimido porque o caso porque agora está o transporte rodoviário aqui na fase do último vídeo em farem lalei e estou com um boi das duas e cinco são duas e 52 quase três vinte exato estive a esperar agora bora lá deve ser o 53 como é o mesmo que acho que é o mesmo que eu vou esperar a gente se pode ir a gente veio e disse que era o 53. Como eu estava a dizer, o comboio deste caso, o comboio do meio-dia e 57 chegar à Fara ainda foi suprimido, e o Douma que é o mesmo comboio, por causa do transbordo rodoviário de Fara ou Lallé, porque eles ainda estão ali para aquilo da passagem niva, do atropelamento. O comboio que atropelou o homem já abolou para Lagos, mas já foi um comboio de atrasado, já foi, ainda não chegou claro, já vai um comboio de atrasado. O Douma e 39 foi o que eu gravei, o último vídeo que eu gravei este, e o comboio de mercadorias que era um de mercadorias que ia para Vila Real, que vinha do Porto de Sines, lá de cima do Norte, também agora também foi um comboio da tarde que ele passava para aí a esta hora também, que ele abalava de Fara às 2h34, só é quase 3h, ele está lá, agora não pode diminuir, e também vai ser suprimido, mas é que ele está em Lollé parado, o problema é esse. Eu não sei, vejam o próximo vídeo, nem sei se consigo ver mais nenhum comboio, imagina o, havia, o seguinte, obrigado. Abone ol, W tabi. , echt,